Olá, tudo bem? Você que pretende disputar a eleição para prefeito de sua cidade, certamente deve ter boas razões e motivos para isso, não é verdade? Pois é, tem um ditado que diz que, de bens intencionados, o inferno está cheio e as cadeias superlotadas. Não basta ter boas intenções, mas com técnicas e ferramentas do marketing político e eleitoral, eu posso aumentar o seu poder de comunicação, potencializar a sua imagem e colocar você para concorrer com chances de vencer. Eu sou Nervaldo Ferreira, arquiteto da comunicação, e vou te ajudar a construir o seu sucesso. Tem muita gente que não acredita no poder que tem o marketing político e eleitoral. Mas será que esse marketing pode mesmo ajudar na minha campanha eleitoral? Que nada, isso é besteira, isso só funciona em cidades grandes. Aqui no interior, isso não funciona não, meu amigo. Olha, tem muita gente que continua perdendo eleição, mesmo tendo um enorme potencial de crescimento e vitória nas urnas. Isso é sério. Para provar para você como funciona essa situação, eu vou explicar o significado do marketing político e eleitoral. Marketing é o estudo do que o eleitor quer, do que ele deseja, anseia, necessita e precisa. Além disso, ele nos mostra o raio-x de todo o cenário político, mostrando os pontos fortes e fracos do meu candidato e também do candidato adversário, é claro. Essas informações se transformam em ações de marketing eleitoral, que nos mostra onde queremos chegar, meta e como convencer o eleitor a votar em você. Podemos dizer, então, que o marketing político e eleitoral é o conjunto de planos e ações desenvolvidas por um candidato para influenciar a opinião pública em relação às ideias ou atividades que tenham a ver com a decisão do voto. Hoje, o marketing eleitoral é a ferramenta ideal para levar você até a vitória nas urnas. É o único meio para transformar uma pessoa comum em uma personalidade política. Mas, para isso, é preciso conhecer as técnicas e ferramentas do marketing político e eleitoral. É preciso você ficar atento a tudo isso. Mas, antes de tudo, é preciso se fazer as seguintes perguntas. Se eu for candidato, eu posso contar com o apoio partidário? Eu posso contar com o apoio do meu partido? Ele tem interesse nisso? Minha capacidade de conseguir recursos é suficiente para manter a campanha até o final? Meu perfil é adequado? O adversário não é forte o suficiente para vencer com uma larga vantagem e me fazer passar vergonha? Posso contar com o apoio de amigos e família? Tudo isso deve ser levado em conta. Tenho tempo para dedicar a campanha? Tenho determinação e dedicação? Persistência para não desistir do foco da minha campanha? Você se identifica com o cargo de prefeito? Você está preparado para a guerra? Pois é, meu amigo. Eleição é guerra. Com dor, sofrimento, plano, ação. Estratégia, soldado, munição, bomba. Com vitória e com derrota. Como começar uma campanha eleitoral? Como se organizar? Como diminuir o índice de rejeição sobre o meu nome? Eu sou Nervaldo Ferreira, arquiteto da comunicação e vou te ajudar a construir o seu sucesso. Meu contato está aí na sua tela. Abraço. 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 Obrigado.